Música Oi queridos alunos, chegamos na questão número 45 Questão número 45, Vunesp, São Paulo, Polícia Civil Papiloscopista 2013 Veja o enunciado Para sair do fundo de um buraco de 1510 centímetros de profundidade Uma minhoca consegue subir 111 centímetros a cada 5 minutos A cada 15 minutos, a minhoca precisa parar por um minuto para descansar Porém, durante o descanso, a minhoca escorrega e desce 11 centímetros O tempo em minutos que a minhoca levará para sair do buraco é Vamos a solução 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 Vamos fazer o caminho da minhoca, vamos lá Ao final dos 5 minutos Bem, ao final dos 5 minutos Ela sobe 111 centímetros Então, ela vai subir 111 centímetros 5 minutos depois, ela sobe mais 111 centímetros Então, vai estar com 10 minutos Mais 111 centímetros, então ela vai estar em 222 centímetros Aí, 5 minutos depois, ela sobe mais 111 centímetros Vai dar com 333 centímetros Mas ela passa Passa a descansar por um minuto Então, 5 minutos depois, mais um minuto Vai dar 16 minutos E nesses 16 minutos Ela descansa e escorrega Olha, ela desce 11 centímetros Então, menos 11 centímetros que ela vai descer Ela vai ficar, então, com 322 centímetros Aí, 5 minutos depois Então, 16 minutos mais 5 vai dar 21 minutos Ela sobe mais 111 centímetros Vai dar, então, 433 centímetros 5 minutos depois Então, ela vai estar com 26 minutos Ela vai subir mais 111 centímetros 433 mais 111 Vai dar 544 centímetros 5 minutos depois, ela vai subir mais 111 centímetros Vai ficar com 544 mais 111 centímetros Vai ficar com 655 centímetros Vai ficar com 655 centímetros já subindo Mas aí, ela para 1 minuto Então, os 5 minutos que ela subiu Mais o minuto que ela ficou descansando Vai dar 6 minutos Então, vai dar 26 mais 6 32 minutos Mas nesse minuto que ela ficou descansando Ela desce Desce 11 centímetros Então, vai estar na posição 664 centímetros já subindo Aí, vai passar mais 5 minutos Então, vamos para 37 minutos Ela vai subir mais 111 centímetros 644 mais 111 centímetros Vai dar 755 centímetros Aí, 5 minutos depois Então, vai dar 42 minutos Ela vai subir mais 111 centímetros Vai estar com 866 centímetros Repare que nós temos aqui, ó A quanto que ela subiu E que posição ela está na subida, né? Na subida Em que posição ela está na subida Então, estamos com 42 minutos Ela já subiu 866 centímetros 5 minutos depois 5 minutos depois Vai dar 47 minutos Ela vai subir mais 111 centímetros Então, ela vai estar na posição 977 Mas, aí, ela fica parada um minuto Então, 42 mais 5, 47 Mais um minutinho parada Vai dar 48 minutos Descansando Mas, nesse último minuto Que ela está descansando Ela desce 11 centímetros Desce 11 centímetros Então, vai parar em 977 menos 11 966 centímetros Aí, ela vai subir por mais 5 minutos 48 mais 5 Vai dar, então 53 minutos Ela está na 966 Mais 111 Vai dar 1077 Aí, 5 minutos depois Vai dar 58 minutos Ela vai subir mais 111 centímetros Então, 1077 mais 111 Vai dar 1188 Aí, 5 minutos depois 58 mais 5 Vai dar 63 Ela vai subir mais 1088 Ela vai subir mais 111 centímetros Então, ainda dá 299 Então, 299 Então, 299 1299 Mas, aí, nesse caso Ela para um minuto Para descansar Que já temos aqui 15 minutos Então, vai ficar 58 mais 5 Dá 60 E 3 Mais um minuto Descansando Vai estar com 64 minutos Mas, nesse momento Que ela descansa Ela desce Ela desce 11 centímetros 1299 Menos 11 centímetros Descendo Vai parar, então Em 1288 Repare que nós temos aqui As posições Em que altura Ela já subiu Ali, ó A altura Que ela subiu Está com 1288 O que vai acontecer Vai passar mais 5 5 minutos Então, 64 Mais 5 Vai dar 69 minutos Ela vai subir Mais 111 centímetros Então, vai estar Na subida 1399 Aí, 5 minutos Depois Ela vai subir Mais 1111 69 minutos Mais 5 Vai dar 74 minutos Ela subiu 111 centímetros 1399 Mais 111 Vai dar 1399 Mais 111 Vai dar 1510 Centímetros Na subida 1510 Que é esse 1399 Centímetros Que tinha subido Mais 111 Deu esse 1510 Mas ela já subiu 1510 Ora Para sair do buraco De 1510 centímetros De profundidade A profundidade do buraco Era 1510 centímetros Ora, então Ela já subiu 1510 centímetros Então, agora Ela sai do buraco Agora, então Ela sai do buraco Isso quer dizer Que aos 74 minutos Ela sairá do buraco 74 minutos Ela sairá do buraco Então, o tempo mínimo Que leva para sair do buraco 74 minutos A alternativa correta Está na alternativa Com a letra D Letra D 74 minutos Letra D De dado Na questão 45 Letra D Espero que você tenha acompanhado Cada etapa Cada pulinho Aqui Cada pulinho Que ela deu Ela dava Andava 5 5 a cada 15 minutos Ela ficava Um minutinho parada E descansava Descia Beleza, beleza, beleza Vamos ficando por aqui Uma boa sorte Bons estudos E até a próxima questão Obrigado, até lá Obrigado, até lá